Eu vou bater no CT, que ele tá com a mão pra fora Tiago, vai tampar a placa Você, você vai, sai doido Tá louco? Vou bater nele Você tampa a placa, que eu vou pegar Isso, você consegue tampar o número, né? Agora vai apanhar e vai ficar esperto A gente tá fazendo uma impressão de trânsito O CT, tampa a placa Tiago Bate pra dentro, caralho Porra, segura a placa Segura a placa Tchau